Dos festas, das populares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam o mar. Lisboa Vão ao altar, é revista, que leva tudo ao pontapé, com a Bia e o Vasco e o nosso Zé. Vamos Lisboa, aqui ninguém fica de fora, esta noite vamos ao parque, marchar e cantar vitória. Ainda se ouve o tocar do Armandinho, o Menor e o Corredinho. São cem anos de glória, variedades de memória. Lisboa tem uma luz singular, é uma gaivota que leva a voz do povo a fluar. Lisboa rima com manjericos, tem cheiro de flores em ramos de namoricos. E se escutares com atenção, ouves a mal e os poetas a compor uma canção. Hoje veio o parque meia, subir ao Capitólio e Lisboa vai se erguer. Vamos Lisboa, com a cantiga lá no alto, ao descer a avenida. A liberdade é o nosso palco, deixem passar o fado e o balão, a saudade e a sardinha no pão. Vamos Lisboa, aqui ninguém fica de fora. Esta noite vamos ao parque, marchar e cantar vitória. Ainda se ouve o tocar do Armandinho, o Menor e o Corredinho. São cem anos de glória, variedades de memória. Vamos Lisboa, com a cantiga lá no alto. Ao descer a avenida, a liberdade é o nosso palco, deixem passar o fado e o balão, a saudade e a sardinha no pão. Da moraria a graça, é o ABC da nossa raça.